Quem está tentando te esquecer? Inclusive com a letra inicial. Respira fundo, se concentra, porque essa mensagem é pra você. Tem alguém tentando te esquecer e você vai descobrir agora, meu amigo e minha amiga, quem é essa pessoa. Me fala sobre algo que foi concluído entre vocês. E pelo visto, essa pessoa aqui, tá bom, ela tá buscando espairecer ou está buscando esquecer em lugares de festa, sabe? Tá tentando buscar outras formas pra não ficar pensando, porque você não sai da cabeça dessa pessoa. É aquela pessoa que bebe e chora, que fala pros amigos, mas eu vejo aqui que você tá muito decidida nesse momento em não ceder, devido sim ao comportamento que a pessoa teve e que de alguma forma você não foi, né? Você não gostou, você não se sentiu bem, não fazia parte do acordo que vocês tinham entre vocês mutuamente, ou de um compromisso ou não, né? Adequo à sua realidade. Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa que tá tentando te esquecer, J, W, M, K, I, B e G. E logo em breve, ela vai tentar contato com você pra buscar algum tipo de solução, porque tá apertando o coração dessa pessoa, viu? E saudade.